Estamos aqui, Paulson Maia, papo de curso e concurso, dessa vez com o aluno Jonathan, ele levou a carta de estágio até um posto, posto Petromar, da RNT, Ipiranga, e através do estágio, através do que ele aprendeu aqui no curso, juntamente com nossos professores John e com nossa professora Cleane e com os demais professores que aqui estiveram, ele conseguiu um emprego. Fala mais sobre isso aí, John. Eu já cheguei lá duas semanas, realmente não pedi a curso, coloquei em prática, e através dos 15 dias de estágio, tive o emprego, agora sou auxiliado, escritório, já estou lá duas semanas, estou muito feliz, porque eu não tinha até muito emprego, e agora estou muito bem empregado, muito feliz, e eu agradeço a vocês, que vêm proporcionar essa oportunidade, e é isso. Estou muito feliz por essa oportunidade que vocês puderam. Olha pessoal, está vendo que eu me arruquei todo isso, sinceramente, porque coisas como essa até me emocionam, é verdade, eu sou um cara muito sentimental, então é isso pessoal, está vendo, são depoimentos como esse pessoal, é por isso que eu faço parto, é por isso que eu faço parto dessa equipe maravilhosa e agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido o diretor desta empresa, para trazer depoimentos como o de Jonathan, que conseguiu um emprego, está feliz, sabe por que ele conseguiu um emprego pessoal? Sabe por que vocês que estão aqui com o meu auditorio? Porque ele se esforçou, ele realmente colocou em prática tudo aquilo que ele aprendeu aqui no curso, e isso é muito gratificante para nós, gente, pessoal, está aí o depoimento do Jonathan, fiquem todos com Deus, muito obrigado, e eu espero que vocês aí que estão assistindo esse vídeo, outros alunos que estão assistindo esse vídeo, pessoas que vêm, que têm dúvidas com relação ao nosso curso, está aí o depoimento do Jonathan, ninguém está inventando nada aqui, mostra o pessoal, Aline, pessoal, nós estamos inventando alguma coisa aqui na cidade de Capuí, será? Não. Esse depoimento é vado, é verdadeiro, pessoal? Sim. Pronto, pessoal, então é isso, dizem que o testemunho de dois e três é verdadeiro, então, que diz a palavra de Deus, então, gente, muito obrigado, Aline.